Qual que é o seu jogo favorito? Ô, louco, já começa com uma bomba dessa aqui, velho. Nossa, eu tô até tremendo aqui. Caraca. Então, eu gosto muito de jogar Minecraft. É o jogo que eu jogo e gravo vídeos dele há mais de 12 anos. Então, pra mim, é um jogo fantástico, assim. A infinidade de possibilidades que você pode fazer ali dentro. Como se divertir, como aprender, como trabalhar. Tá? Enfim, pra mim é fantástico o que o Minecraft proporciona. E o seu, Davi? Qual que é hoje o seu favorito? Roblox. Roblox? Top. Roblox veio depois. Você gravou alguns, você tem gravado uns vídeos. Tenho, tenho. É porque o público é parecido, né? A galera que consome em Authentic Games tem alguns jogos que eles gostam mais. E aí, nessa linha, tem Minecraft, Roblox, Stumbleguys, Among Us. Então, tem ali uma linha que, apesar de serem jogos distintos, a linha é a mesma. Próxima pergunta. É a partida do primeiro. Qual o primeiro jogo que você jogou? Na minha vida? Lembra? Cara, lembro. Ó, eu sou de 96. Então, aos meus 4 ou 5 anos de idade, meu pai me deu um Master System. E eu jogava, é um videogame que ele só tinha um jogo. Ele só vinha com um jogo, né? Eu lembro que o botão de pausa não era nem no controle, era no próprio videogame. Então, ele vinha com um Sonic dentro dele. E é impressionante que eu, assim, eu joguei o mesmo jogo durante uns 5 anos da minha vida. E não pareceu que eu estava jogando o mesmo jogo, assim. É bizarro, como que é a infância, né? Então, joguei muito Sonic de Master System. Sonic. Qual é a próxima? Se for, dia 3. É, que a outra ele praticamente já respondeu. Qual que era? Eu ia perguntar quanto tempo ele jogava Minecraft, mas ele já falou. Há quanto tempo ele joga? Há quanto tempo eu jogo? Eu jogo há 12 anos. 12 anos. Mas não só jogo, virou um trabalho pra mim, né? Que parece um incentivo. Não, fique sempre jogando. Cara, é bizarro isso. Eu sou, atualmente, um grande canal de games, mas eu também sou campanha do... Não fique só dentro do videogame, cara. Vá estudar, vá praticar esportes. Eu sou amante de esportes. Vejo que isso é tão importante ou mais do que só ficar no videogame, cara. Ouviu, Davi? Obrigado. Bela entrevista. Foi um ótimo podcast. Caraca, ufa, passei, hein? Até tomou um cafezinho aqui pra livrar. Tomou um café, porque agora... A próxima, né? Essa aqui é a responsável de você ter vindo também, porque ela tava fazendo um projeto com os adolescentes de uma feira de tecnologia e falou, tem que trazer o Atendic Games. Vai rolar ainda, mas antes o podcast. Fui sabatinado aqui, hein? E aí ela tem mais duas perguntas. Eu esqueci. Cadê? É... A primeira é... É... Como você descobriu que você queria começar o canal? Como? Então, vamos dar uma rebobinada. O ano era 2011. Eu acompanhava alguns criadores de conteúdo que estavam fazendo vídeos. Então, na época, tinha o Monark, que era um deles. E eu me lembro de quando eu descobri o jogo Minecraft, foi através de um vídeo que ele gravou. Eu olhei praquele vídeo, assim... Eu fiquei encantado. Talvez seja o que as crianças que me consomem hoje em dia sentem também. Porque eu fiquei assim... Uau, cara! Esse jogo é fantástico! Aí comecei a rolar o canal dele inteiro. Tu... Depois de ter assistido todos os vídeos, eu falei, eu não quero só assistir. Eu quero começar a gravar também. E aí foi minha trajetória ali, foram alguns meses, aprendendo como fazer. Porque eu só... O cálculo aí você tinha quantos anos? Eu tinha... Quinze anos. Tava com quinze anos. E aí eu comecei a... A partir dos vídeos que eu via dele, modelar o Monark. Falava, cara, olha, é assim que dá pra fazer, então eu vou tentar fazer o meu também. E aí foi quando saiu o primeiro vídeo do canal. E a segunda é, por que o nome Authentic Games? Boa! Então, o Monark, ele... Que foi minha inspiração lá atrás. Ele... O nome do canal dele chamava Randoms Plays. Tava em inglês. E eu fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, olha que legal. O cara tem um canal em inglês. Vou fazer um canal em inglês também. Eu sei que eu quero fazer um canal de jogos. E eu ficava indo e voltando pra escola, pensando o que que vai ser, o que que vai ser. Games, não sei o quê. Eu lembro de uma vez que tava no centro da cidade, aí passou um carro. E atrás dele tava Atractive. Eu falei assim, ah, já sei, vai ser Atractive Games. Eu ficava, nossa, Atractive, meu. Nossa, Atractive. É. Dá uma travada, assim, não vai ficar legal. Eu falei, não, não vai ser isso. Eu cheguei da escola, coloquei minha blusa de frio. Tirei minha blusa de frio, coloquei na cama. Eu tava escrito assim, Authentic, eu, ah, Authentic Games. É culpa da blusa, então. Culpa das cristocidências e da blusa estar no lugar certo, na hora certa. Foi a blusa. Muito bom, hein? Quando você começar seu podcast, você me chama. Tem que enquadrar ela, inclusive. Culpa? Passamos pelas perguntas? Muito bom. Sobreviver. Agora é fácil. Agora é só pergunta fácil. Qual foi? Teve um vídeo, assim, que foi uma virada, assim, no canal? Ou foi sempre mais gradual, assim? Você lembra de algum que foi... O que me chocou muito pós-pandemia, né? Foi a ascensão meteórica de muitos criadores de conteúdo, que isso não era normal de 2011 até 2020, até ali, né? Tinha um crescimento gradual, você postava um vídeo, chegava uma galera, tinha um modo operante de ser pós-geração TikTok, vamos dizer assim, bum, da noite pro dia você fazia milhões de views, milhões de seguidores, e isso, no começo, pra mim, foi um conflito. Dentro da Authentic Games, a gente sempre teve um crescimento... Mais orgânico. É, gradativo, orgânico. Temos vídeos hoje, acho que um grande sucesso. Acho que tem 80 milhões de visualizações. É uma paródia de uma música. É da paródia? É, do... Bruno Mars? Bruno Mars, com meus amigos. Pouco disso, é uns 80 milhões. Um vídeo que eu me orgulho muito de ter feito foi a verdadeira história da Páscoa. É mesmo? A gente contou a história da... História de Jesus, todo o evangelho ali dentro do Minecraft. Foi muito legal esse projeto, tudo que veio com esse projeto pós-minha-vida também foi muito legal. Contamos também a história do nascimento de Jesus. Legal. Do Natal, a verdadeira história do Natal. Ficou muito bacana esses dois projetos. Eu me orgulho muito de ter feito. E continuo me orgulhando das produções. Então, a gente... Hoje, né? Dentro da equipe lá, tava pouco... Vindo no ônibus, conversando com a galera, mandando mensagem, interagindo. Então, assim, nós... Hoje tive que me organizar numa equipe. Comecei somente eu, durante muitos anos, num quarto, fazendo. Graças a Deus, tive um crescimento muito grande pra fora, mas dentro eu precisei me organizar, formei uma equipe. E hoje... São quantos hoje na equipe? Nós somos uns 12. 12, que legal. 12 pessoas. No início, qual foi o primeiro vídeo que você gravou? Na minha vida? É. Foi o... Primeiro vídeo do canal, qual que é? Do canal foi, chama Authentic Games, isso aí. Foi uma série de survival. Aham. Tá. Uma série de survival que... Survival é um modo de jogo dentro do Minecraft, de exploração e tal. Ninguém assistiu quando eu postei. Ninguém assistiu. E aí? E aí, eu que... Cara, eu levei um ano pra mil pessoas conhecer o canal, velho. É. Um ano. Mas falam o que falam, né? Eu sei disso. Os mil primeiros são os mais difíceis, né? É. Porque é uma bola de neve, né? É pra um ir chamando o outro, compartilhando. Agora, sair do zero, né? Tipo assim... O que que eu falo? O primeiro comentário foi meu, do meu canal. Porque, né? Deixa eu dar um up, né? Deixa eu valorizar o que eu tô fazendo. Autoestima, galera. Vamos lá. Eu comentei. E minha estratégia na época de divulgação, como eu não saí do nada, foi divulgar em comunidades do Orkut. Entre meus amigos no MSN, mandava pra todo mundo aquela caixinha aqui, subindo, plum, 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 plum. E eu ia também nos seguidores. Antigamente, o YouTube permitia ver quem eram as pessoas que estavam inscritas num canal. Então, eu ia no canal dos meus concorrentes, via quem eram os perfis deles e mandava mensagem do meu canal. Você trabalhava ali mesmo. O que é um ano... Foi assim, um ano pros primeiros mil seguidores chegarem. Foi um investimento... Sim. Fazendo a mesma coisa várias vezes. Que era, pegava o canal, mandava, 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 mandava. Assistia esse vídeo. Manualzão mesmo. Indo em Twitter, indo em YouTube. Ia atrás, onde eu via que tinha possibilidade de converter alguém pra virar um seguidor do Authentic. Eu fazia isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.